A bola já está rolando para o jogo entre Flamengo e São Bento de Escurial. 0x0 início de primeiro tempo. 0x0 início de segundo 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 tempo. . . . . . . . . . Flamengo 0, Escurial, São Pente e Escurial também 0, para cá início de primeiro tempo, 0 a 0. Vamos lá. 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 Vamos lá.